Música Deus é o meu refúgio Minha fortaleza Meu socorro eterno És o meu abrigo És o meu refúgio Minha fortaleza Meu socorro eterno Meu socorro eterno És o meu abrigo Quando o mar Se agitar Confiarei Em Ti Senhor E se a terra Se abrir Confiarei Em Ti Meu Deus És o meu refúgio És o meu refúgio És o meu refúgio Minha fortaleza Minha fortaleza Minha fortaleza Meu socorro eterno Meu socorro eterno És o meu abrigo És o meu abrigo És o meu abrigo Quando o mar Se agitar Confiarei Confiarei Em Ti Se a terra Se abrir Se abrir Confiarei Confiarei Em Ti Meu Deus Confiarei 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 Obrigado.